Já joguei, mano. Só que era uma demo. Eu não sabia que era uma demo. Já joguei, velho. Porra, velho. Porra, velho. Vamos jogar coisa lá de novo? Jogar o quê? Jogar coisa? Jogar o quê? Toma. Isso tá, que vai duro? O ceguinho. Parece que o Coringa tem medo de mim. Não queria me soltar. Por um bom motivo. Eu não gosto de perder o meu tempo. Você devia saber que tentar me matar seria perda de tempo. Bom, você não tem mais que se preocupar com isso. A não ser que alguém te ofereça 50 milhões. Não estava preocupado. Eu sou eu, você, eu rei uma vez. O que? Eu não lembro. A gente jogou The Valley. Tinha uns enigmas também. Nem foda, não que eu vou ter que matar tudo isso. Pegamos. Experimenta isso. Não precisa. Isso é muito bom pra mim. Pois é, meu pão é tão curto. Não vou ter pressa com você. Se eu teimar a Luma é de terror também. Vamos. Não. Eu não sei o que jogo é esse. Calma aí, velho. Só tenho que matar o Coringa. Daí eu vou. Eu não preparei pra você. A força que já está tremendo de ansiedade. Estou como um caroto. Olhando para aquele despedido. Não tem de me parece. 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 Nossa Senhora. Me agradeço. O máximo que quer. Então, não me deixe esperar. Se tem alguma coisa, eu acredito. Meu Deus. Solte-o! Eu... Eu entendo você. Você teve a chance de me deixar morrer. E não aproveitou. Aposto que se arrependeu. Eu matei... Um monte de gente. Eu apavorei a cidade. Derrotei a polícia. E não é nem hora de abrir os presentes ainda. Calados! Vamos com isso. Tá legal, tá legal. Bom... O que nosso amigo Bane tem na mão é... Um monitor cardíaco. Assim que ele colocar o monitor, cada batida de seu coraçãozinho vai carregar a bateria... Desta cadeira elétrica. Meu Deus. E quando estiver carregada totalmente... Então, ou você mata o Bane... Não. Não vou matá-lo. Sim, vai. Você vai lutar comigo dando o máximo. Senão vai morrer. Alguém vai morrer. Você, eu ou o palhaço. A questão é qual de nós está em suas mãos. Puta que pariu, velho. O homem de compaixão estaria em casa, chorando a perda de seu certo companheiro de toda a vida agora. Mas aí está você. Porra, velho. Porra, velho. Agora estamos avançando. Ah, e caso você esteja pensando em ser espertinho... Tente tirar o monitor cardíaco... E acabou! Isso é tudo. Você vai ser uma casa feita. Que tal essa dica? Vai ser um garota. Está rápido! Tem um garota! F1m! FF2m! FF2m! FF3m! FF3m! FF4m! FF3m! FFVd! FF3m! 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 Mano, eu vou morrer, viado Toma Eu estou adorando Vou escutar seus gritos Caralho, velho, se escapanga Por minhas mãos Ele morreu Pela glória Então é assim que finalmente o morcego morre O homem de compaixão estaria em casa chorando a perda de seu servo e companheiro de toda a vida agora Mas aí está você Vai, 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 vai Ah, e se você esteja no sangue e desperdita, tente tirar o clitor cardíaco e acabou Isso aqui é uma casa feita Que tal essa Tá com tudo Velho, ele tem um abonomeia Puta que pariu Muito bem, Boatmo O que você lhe pegou? Não se mexa! Talvez não devessem se mexer. Ai meu Deus. Cuidado, Jim. Quando essa cadeira ligar, são dois mil volts. Você não vai conseguir. Você não tem que... Jim, Jim, Jim. Senta, Jimmy. Vamos fritar juntos como duas batatinhas. Depois, pude ressuscitar e te matar de novo. Espero que encontre na morte a paz que você não teve na vida. Não estou procurando paz. Vamos fritar juntos. Ah! As lua de soco podem parar temporariamente o coração do bem. Mirenas, tira. Porra aqui, Batman! A metade docego! Puta que pariu, velho Eu tento pular, ele não pula Ai Caralho Puta que pariu, velho Meu Deus Não dá pra pular isso, não? Amém, aleluia Mano, como que eu me esquivo disso, viável? Ai O Batman está tentando matar Você não pode vencer Eles quisessem aqui Tá com tudo Caralho, barco, hein? Esse coração não vai parar de bater só assim Continua Now, vamos lá No, vai, velho Não, isso vai ser Oh, velho Ah, velho Ah, ah, velho Você foi quebrado. As nuvens de choque podem parar temporariamente em coração do bem. É minha única esperança. Você não pode vencer. Olha só pra ele. Você deve me enfrentar. Nosso tempo é curto. Sim, fico feliz que estamos juntos nessa parâmetro. Um homem de estrela. Calma, Adelaide. Ruja se quiser vir. Ah, é por sério. Já estamos meio mortos aí. What the fuck, cara? Tá com tudo. Falta pouco mais. Está revelando ele. E assim as cortinas se encerram em nosso período. Sinceramente, eu esperava mais de você. Olha só pra ele. Olha só pra ele. Pô, eu esqueço que ele dá esse pulo do caralho. O jogo acabou, Coringa. Solte o Capitão Gordon. É. Solta a arma, abirração. E se eu matar você em vez disso? Gordon! É, isso é que é espírito de Natal. Bom, eu adoraria celebrar com vocês. Mas tenho presentes para embrulhar, efeitos para pendurar e uns quinze arranha-céus para destruir antes do amanhecer. Tchau. Graças a Deus, estava com o colete. Ele... Ele pegou minha arma. Gordon, Joseph. Preciso de ajuda para deter o Coringa. Nossa ajuda? Você é quem se diz o vigilante? Ou uma morte já chega pra você hoje? Bane está em parada cardiopulmonar. Tenho poucos minutos para ressuscitá-lo. Então você não... Não é assim que faço as coisas. Agora vá! Caralho! Eu não quero mais estar com o Bane, mano. Eu me esquivo e eu me esquivo. Ressuscita seu fudido do caralho. Não me deixe a escolha... Sr. Wade. Agora vou ter que usar o político. Não! 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 O que é isso? Me tomou suco. Agora eu vou ter que lutar com ele e agora a Asteric? Aí foi foda, velho. Ah, velho, na moral, que jogo ruim, velho. Nossa senhora! Nossa, que jogo bugado, velho. Nossa, eu só quero zerar isso aqui logo. Meu Deus! Lute comigo! Saia do bueiro agora! Bueiro. Tá todo mundo vendo isso? O que é que ele vai virar? O que ele vai virar? Solha! Bate! O que é isso? Olha, eu apertei pra tacar a fumaça, viado Tá bom, não pega então Não machuque ele então, né? Tira a gente daqui! O que você falou? Não vi porra nenhuma! Calma aí que eu tenho um guarda, calma! Lute comigo! Ele vai por virisão, cara! O Batman está voando de novo! O Batman está voando de novo! Não! Ah, ele me pegou! Ele me viu! O Batman está voando de novo! O Batman está voando de novo! Ele vai correr pra mim? Tá de brincadeira que o jogo deixou ele com 1 de vida! Acabou, Alfred! Derrotei o Pain! Ele vai morrer! Ele vai morrer! Ele vai morrer! O Batman está voando de novo! Ele vai morrer! Você está bem? Foi? Acabou? Amém? Aleluias? Puta, que pariu. Opa. Bane. Foda-se. Eu odeio o Bane. Eu não quero mais lutar com esse cara, velho. É muito difícil. Até no normal. Eu estou no normal ainda. Que inferno foi esse cara, velho. Opa, Mimi. Nossa, que inferno foi lutar com ele. Meu Deus do céu. Eu não quero mais. Meu Deus do céu. Vixe. Mas olha só quem está de volta. O Crocodilo. Já chega de você, por hoje. Não, ainda não. Desgraçado. Que se dane. Quero um Coringa. Fica com ele. Ajude a afastá-los do diretor. Nem foi o Dano. Ele vai me ajudar. O que está germando? Você vai conseguir. Onde está o Coringa? Ele foi por aquela porta. Na direção da capela. Obrigado. Aqui? Não. Salvou? Tá. O que tem que fazer? Ele tem um Coringa. Ah, tá. Boa, Mimi. Ixi, Maria. Não, já começa assim. Consegui. Mas, mas que... Ai, mas que noite. Acabou de matar um e já quer mais, é? O bem ainda está vivo. Ixi. Ai, isso não tem graça. Caralho, calma aí, velho. Eu estou sem a mão no mouse. Isso. Essa raiva direcionada para mim. E por quê? Sabe, se você me deixasse terminar uma frase, iria aprender alguma coisa. Você iria aprender que não somos tão diferentes. Foda-se. Isso é por você? Ou é por mim? Você sabe que eu sou uma causa perdida, mas ainda tem esperança para você. Tenho muita esperança. Então anda. Não para agora. O que é que você está esperando? Porra. Só que não consegue enviar isso nessa cabeça dura. Nós dois existimos por causa deles. Desista. Você perdeu. Delisquei, hein, porra. Ixi Maria. Ixi Maria. Cara, por que a catina é tão alta, porra? Por isso que você faz isso, não é? Você gosta da sensação. É disso que você precisa. Ana! Anda, Batman. Me bate até sua mão doer. Ah, mas não para. Você sabe que só tem um jeito de me deter. Qualquer um dos meus homens o mataria. Esta cidade merece mais que isso. Sabe, minha filha acha que você é um herói. Mesmo assim, eu tenho que te prender. Gordo, responda. Onde você está? Estou na capela. Pegamos o Coringa. Desgraçado. Você pegou ele? Como você fez isso? Eu tive uma ajuda. Fico me perguntando, por que eu não o prendi? E agora eu sei que, na verdade, eu deixei ele ir por sua causa. Porque você acredita nele. Eu não sei. Estou no comando de uma delegacia cheia de corruptos. E não posso mudá-los, assim como não posso mudar esta maldita cidade. Ou pelo menos, era assim que eu pensava. Parou o coração dele. Engraçado. Boa, morcegão! Isso vai ser divertido. Mas talvez eu possa dar a eles alguma coisa em que acreditem. Talvez ele possa dar a eles algo em que acreditem. Acabou? Vou abrir live para jogar. É isso tudo. Espera, acabou mesmo! Velho, acabou o jogo. Era só eu ter terminado isso. Está de brincadeira, né, velho? Gente, o jogo acabou. Caralho, eu zerei hoje mesmo. Estou chocada. Mano, não. Não é possível que eu rushe o jogo tanto assim, velho. Caralho, eu zerei hoje mesmo. Não vai ter pós-crédito. Tem pós-crédito, está tudo bem. Achei que você ia aparecer cedo ou tarde. E o que acontece se eu não assinar? Você apodrece aqui ou trabalha para mim? Vixe, porra. Que porra. Acabou. Noite foi longa, Alfred. Por que não vai descansar? Nem penso nisso, senhor. Não até que o senhor retorne em segurança. Bem, se você tem certeza, ainda tenho algumas pontas soltas aqui. E vou precisar de uma ajuda. Pode contar comigo. E quando o senhor voltar, poderemos enfim comer aquele jantar que estou mantendo aquecido no café da manhã. Acabou. Velho, mano, eu vi no Google que tinha... Que tinha... Que era 12 horas esse jogo. Eu só joguei por 7 horas. Ah, vai se foder, ó. Ah, é isso então, né? Acabou. Tudo bem? Espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigado pelo seu gostei e pela sua inscrição. Até o próximo vídeo. E é isso. Tchau.